Gente, essa é a nossa embalagem de hoje, é uma embalagem de creme seda, de forma arredondada nessa aqui. Já marquei aqui, ó, como que eu vou fazer o corte, mas só que eu achei que eu deixei muito alta, então eu vou baixar mais aqui essa alça, tá? Você vai tirar aqui, aqui em cima é bem duro, ó, tira do lado e do outro, baixar mais um pouquinho, pra alça não ficar pequena, e vou cortar agora assim. Deixar mais um pouquinho. Separei, agora a gente ajeita aqui, né, pra deixar certo. Quando eu vejo, gente, garrafa assim de cor, eu só me lembro de vasinho pra planta, mas também tô juntando umas ali, aquelas normais de shampoo, pra fazer... Aí só vai ser a nossa alça aqui, ó, pra fazer um... Como é, gente? Um porta-caneta. E a gente vai fazer o furo aqui, é bem duro, vou deixar assim mesmo, com esse pedacinho da boca, vai ficar mais curto ainda. Só tirar aqui um pouquinho, e vou limpar logo, porque tá sujo de tinta do piloto, né, pra poder eu pregar... Limpei aí, já coloquei, já fiz os furos também, ó. Você vai fazer dois furos, você tem que fazer um ponto aqui com a braçadeira, pra prender a nossa caneca. Eu, aqui no canal, já tenho vários projetos com embalagem, que eu faço canecas, diversas, diferentes. Ainda tô achando tortinha aqui ainda, essa boca, ó. Que é pra gente plantar, ó. Então, você pode estar colocando aí, também, canetas. Eu vou aproveitar essa parte aqui, ó, vou abrir. Com o resto, ó, marquei aqui, borboleta, pra decorar a caneca aí. Pra gente plantar aí, ou fazer outra coisa. Eu sempre faço na intenção de plantar, né, gente? Mas, quem não tem plantinha, vai fazer outro uso aí com a caneca. Aí, você vai cortar um assim, e a outra tem que deixar a antena, né? Vamos lá. Gente, eu faço o furo aqui, ó. Pego uma braçadeira, faço a braçadeira. Você pode estar colocando a que tem a antena, ou a sem a antena, primeiro, tanto faz. Porque aqui eu cortei as duas iguais. Mas, se você cortar, porque lá no meu... Na minha página, que tem a molde, é uma grande e uma menor. Só que hoje eu não achei a menorzinha. Então, eu coloquei aqui, as duas do mesmo tamanho. Tem que lembrar de comprar, ó, de cortar uma com a antena e uma sem a antena. Essa garrafa, ela é molinha, tá, gente? Mas, pra plantar, tá ótimo, ó. E coloquei, assim, a nossa borboleta aqui, ó. E é só, gente, plantar agora, e você pode fazer várias. Vou decorar mais, gente. Eu tenho essa peça que era de uma corrente. Alça de uma bolsa, a corrente tá guardada. Tirei só uma aí. Faz é tempo, gente. Deixa eu ver aqui. E agora eu vou colocar aqui, pra decorar mais ainda, a minha caneca. Coroela bem chique mesmo. E a pecinha não vai pro lixo mais, faz mais de ano que tava ali. E eu, agora, resolvi colocar aqui. A gente vai encaixar aqui a nossa argola. Depois a gente vai fechar pra não cair, né, gente? O resto da corrente eu vou deixar ali. Olha só. Pra poder usar depois. Olha como ficou linda a nossa caneca aí. Pra gente tá aí plantando. E agora eu vou plantar e volto mostrando pra vocês. E tá aí, gente, a nossa caneca. Super fofa. Rosa, né? Se você não planta, não tem plantinhas. Então, você pode tá colocando pincéis de maquiagem. Pode tá colocando... Canetinhas também vai ficar muito legal. Você pode fazer de outras cores também. Não é obrigado ser rosa. Tem garrafa verde, lilás de várias cores. Então, você pode estar criando sua caneca aí. De maneira bem fácil. Eu amei. Espero que você também tenha gostado. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, tá? Seja muito bem-vindo e abençoado por Deus, tá? Que Deus te abençoe grandiosamente. E aqui no canal, as ideias é toda voltada pra garrafa, pra galões, balde. Então, se você gosta desse conteúdo, é aqui o canto certo. Então, não sai sem se inscrever e ativar o sininho. Não sai também sem deixar o like, que é importante pro canal, pra poder o YouTube ficar mandando notificações pro canal crescer. E as pessoas conhecerem esse trabalho, conhecer esse trabalho com embalagens, tá bom? E é isso aí, gente. Tchau, tchau. Beijo.